A não possa atender, e ora que... Ah, já tá gravando, opa, oi gente Beleza galera, tô aqui antes do vídeo pra avisar pra vocês Do obrigado pelos 100 inscritos É nesse momento só tô eu aqui por causa que A gente não falou isso no vídeo, só tô eu aqui mesmo Só queria dizer isso, esse é um vídeo de Saga da Batata Tá eu, tá o Breno, tá o JP, tá o JV E também estamos com o nosso ilustre convidado É basicamente isso, o vídeo espero que vocês gostem E tal, não sei o que lá Tá, no 3, mas tá, entra aí no seu lugar Mano, pra que mano, a gente vai explodir as coisas aqui O que? O que o F***? Ô Breno, peraí, mas tu não vai ter essa bateria Certamente que sim Tá com a pedra Tá com uma pedra num carro e quase acertou uma criança Opa, acho que deu bugzinho feliz Pugnamente, errou, errou, errou Isso aí que você disse é tudo burrice E tudo isso tá gravando aqui de boas, né? Mano, mas pra que gravar agora? Você não percebeu que eu tô gravando? Eu tô gravando, mas eu não vou postar isso Ou será que não? Aí Enzo, eu vou mandar um vídeo assim mesmo Aí você editar de maneira bonita e malandramente, tá? Vamos logo pro vídeo caramba O celular não tá carregando Quer seu carregador? Tá, beleza Bravo E seu nome é Jansi A gente tá aqui no mapa um pouco diferente da saga da Batata Porque, ó, calma Esse é o mapa da saga da Batata? Sim Mas então, a gente começou um mapa mais ou menos ali, ó Pra onde tá apontando o meu X E a gente já fez aqui a nossa casa É que teve alguns fails de vídeo É, a gente perdeu dois episódios Tipo, quando eu morri É Isso aí mesmo E quando a gente melhorou muita coisa É Sim, verdade A gente melhorou em um episódio e construiu a nossa casa Sumiu? Tá bem claro, mano Dá pra perceber muito bem Que eu não sou o JP Vocês vão fazer o que aqui hoje? Não sei Nesse episódio, eu não vou aparecer provavelmente no vídeo A não ser em alguns momentos que eu volte aqui pra frente Tipo, quando você morre pro ano Olha, eu tô te matando Ameaça da... Então tá, 3, 2, 1, matou isso Matou isso, matou isso, matou isso Eita porra, eita porra Matou isso, vai, matou isso Matou isso Tá, a gente vai parar de zoeira Tá Então enquanto o JB vai minerar A gente vai ampliar um pouquinho a nossa casa Sim Eita porra E calma Gente, eu tava pensando de todo mundo ir minerar Não Só deixa eu minerando lá Isolado Oi, me dá seu balde Eu quero fazer algo legal Ó, não deu pra ver porque eu tava no baú Mas o JB morreu Não, mano Ele simplesmente se sonhou Bata pra eles a nossa casa É, vamos fazer o tour Tá Ó, que nem Marina Joyce Ó, calma Ó Treta, treta Calma, vamos ver aqui Primeira vez que eu alfineto um youtuber Expectativa My house, my house My house, my house, my house Welcome to my house tour Realidade Olá, eu estou aqui Eu estou fazendo uma dança muito zoada Ai E morreu E morreu Ô Breno Ô Breno, ô Breno Olha aqui, ó Breno, olha aqui, ó Ô Breno Eu vou estar minerando nessa caverna aqui Qualquer nada que vocês tiverem algum problema Tá Tá, calma Só mostra aí a caverna Aqui, ó Essa caverna aqui A gente já conseguiu um pouco de ferro Aqui tem um pouco de lava Se eu não me engano, no primeiro episódio A gente viu essa lava, né Eu vou ir lá subindo Enquanto o pessoal pensa o que fazer nesse episódio Não zoeira Mas então Eu vou subindo Eu acho que o Enzo vai cortar Eu corto isso aí, beleza Então Você consegue fazer um time lapse? Não Vamos pensar o que que ele vai fazer, né Eu assisto no mundo Beleza, hein Já tá... Já tá morrendo Grava isso Grava isso Já tá morrendo 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 Autoцinha Morreu Deu certo? Sim Aê Consegui Gente, eu fiz uma máquina de bolha Nossa, que legal Eu vou explodir isso daí Não, tá louco Que explodiu o que Como assim máquina de bolo Calma, olha no meu Que eu acho que o Enzo tá bugado Que legal É um bug da Badstone E que ironia Olha gente, que viagem É o James É o James Não, não mata Não, eu não vou matar Só deu um tapa Toma ele Os poderes da água Vai, água Vai, vai Já sei, eu vou deixar ele dentro de casa Com os poderes da água Ok, então Enzo Vai levando esse cavalo aí Pra casa Tá legal, então deixa eu pegar esses itens Aqui do Jatapena Vai, cavalo É, né, agora eu tô fazendo uma aventura aqui Ô, Breno Aventuras extremas Então Já me trouxe pra eles a casa Calma Então Então vamos lá Vamos continuar A alfinetação Você já assistiu o Tretanews Então vamos direto Para as notícias Olá, estou fazendo uma dancinha Incrível Bravo Bravo Guys, I'm using my new house I'm making a magic Magic 2 What? What the fuck? Aqui Eu não estou acendo a nossa caixa Não, você vai Não, eu vou cair Não 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 Ele morreu Ele morreu Mata o ex Mata o ex Mata Mata, mata o ex Certo Tem que matar ele Você zonrói Tirava, tirava, tirava Nossa A chuva começou pelo James Começou? Ai, porra O cara tá quebrado Ah não, agora acabou a chuva Mata o ex Matou ex Agora Matou ex Aqui, aproveita 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 Não dá pra correr, mano Não dá Ô, porra Como vocês correm? Olha só Mata com picareta Mata com picareta Pega Não, mano Me mata não Me mata 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 ali, ó Ali atrás Vamos deixar o ex Cácero e Tribal Não me mata não, mano Na moral, poxa Bata lindificante Bata lindificante Ai Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Bem, bem Do seu cu Pc 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 Aquela aplausos do inferno! Porra! Não, depois eu te devolvo. Gente, observem o pulo do nado sincronizado de sincronizações. Calma, calma, calma. Não, 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 é que na nossa linha você passa. Então desacelera agora, vai lá JP, vai lá. Ô Andy, você vai desacelerar e te dar o som nessa hora. Porra, mano, para, mano. Ok? Ok? Entendeu? Parou, hein? Oi, Andy, sem dúvida. Vai, vai, vai! Vai, mano. Ok? Ok? Entendeu? Parou, hein? Ok? Oi, Andy, sem dúvida. Vai, vai, vai! Não tem medo de errar. Volta, volta, cara. É uma boa 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 boa. É uma boa 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 boa. Não, tá. Não, tá. Eu vou dar a posição aqui no chão. Ah, concordo, vingança! 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 Mano, como ele corre? Então, eu sou o hack aqui, você não sabia? A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Gente, vocês não estão bem doido, mas tá rodando a maior... Ah, não, você tá construindo a escada, né? Ah, então, a gente não tem um vídeo mais. O que é isso é na hora certa para gravar, mano? Você percebeu isso, JV? Eu perco o bicho. Não! Esquece isso! Aqui, ó. Se você não for lá em cima, eu não te dou os itens. Tá bem. Vingança, sara maligna! Sara maligna! E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa o like, deixa o favorito, compartilha com a avô para pagar todo mundo. Ele demorou bastante tempo para editar, então, por favor, deixa o like. Valeu! Falou! E fui! Tchau! 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 Tchau!